Versão do vídeo setembro de 2014 GFE, equipe Forte Elite 2014, fazendo sempre o melhor por você Veículo de cliente encontrado com a porta aberta Carlos, Carlos sou eu vigia Agora é meia noite e 44, bom dia O senhor está participando do meu vídeo, entendeu? É normal a porta do carro do senhor estar aberta? Não, não é normal Ela se tranca, né? Não tranca Consegue trancar? Consigo Então eu convido o senhor a ir trancar a porta do carro Ela está destrancada Você lembra que eu falei que ia sempre fazer a verificação? Lebo, lebo E estou cumprindo com essas palavras que eu disse Vou esperar o senhor goado trancar o carro Ok Fecha de um lado e passei para o outro Só aproveito e verifico o carro Essa outra está fechada também Para que nós possamos fazer isso por você também Venha e faça parte do nosso trabalho Para que nós possamos cada vez mais melhorar Nossos equipamentos e nossos veículos Vamos fechar ele aqui Tá certo Pronto, tudo certo, né? Tudo certo Bom dia para o senhor Obrigado por participar do meu vídeo Obrigado por ter me alertado aí É importante para a gente fazer esse tipo de filmagem Para ajudar a divulgar nosso trabalho Porque todo mês tem pessoas que desistem Aí fica mais difícil para a gente Entendeu? Não Aí a gente mostrando a importância De quanto é importante É mais fácil para a gente conseguir mais pessoas Para a gente cada vez mais melhorar o trabalho É um trabalho que vai ser muito importante Se você realmente o carro ficaria aberto na rua A gente já se deparou com algumas pessoas Às vezes que são clientes Já são clientes há tempos Que às vezes esquecem a porta do carro aberta E aconteceu algumas coisas Foi furtado algumas coisas dentro do veículo Entendeu? Aí a gente não quer que isso aconteça Até porque fica frio para a gente também Está ali toda noite E não poder fazer nada Podendo fazer Entendeu? Verdade Obrigado Nada Obrigado a você Bom dia Carlos Simples a ligue Ok Até comigo Até mais meu amigo Pedro Robismar Paulo